Música Corê, corê, gente! Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, que o ano tenha começado bem Mas esse vlog estou gravando no Natal, quando eu e o Hiro estamos indo para o Brasil! Gente, estamos aqui há quase dia inteiro, uns dois dias, arrumando milhões de coisas E daqui uma hora a gente vai pegar o carro, que a gente vai para o aeroporto Que não é o nosso carro, a gente alugou um carro, porque a gente tem muita mala E tem que ir para o aeroporto E aí a gente foi na farmácia comprar umas coisas legais que eu quero mostrar para vocês São essas máscaras aqui, não são máscaras de proteção, mas são máscaras para dormir Que elas ficam quentes nessa parte aqui Eu já tenho um vídeo explicando sobre o material dessas máscaras Tanto da parte de baixo do rosto, quanto dos olhos Por que que fica quente? Então essa que fica quente, e essa outra que eu gosto muito, que ela tem tipo um vapor Então para o avião, que é muito seco, e o clima aqui está muito seco A minha pele está toda destruída pelo frio e seco A gente usa isso Aí o Hiro comprou esse protetor de ouvido também, para ele dormir Não sei porquê, eu durmo tranquilamente E eu vou levar para o Brasil isso aqui, que eu vou fazer um vídeo para vocês Que no Brasil andam falando várias mentiras sobre esse tipo de produto japonês Falaram que o uso dele é para uma espécie de detox, mas não tem nada a ver E aí eu quero fazer um vídeo explicando para vocês Quem já viu esse produto, deixa aí nos comentários E a gente vai fazer um vlog então da nossa ida para o Brasil Vai ser a primeira vez do Hiro no Brasil A gente vai passar por Dubai Vão ser tipo dois dias de viagem até a gente chegar no Rio Grande do Sul Hiro, fala oi Oi O Hiro está colocando a roupa de viagem e tal Daqui a pouco a gente vloga mais no carro, eu mostro as nossas malas Espero que vocês gostem, já deixa o like Vamos começar 2022 no Brasil Oi gente Oi gente O nosso carro está só malas O porta-mala, a gente tem mala aqui E agora o Hiro vai colocar o aeroporto de Narita Onde é que a gente vai, Hiro? Brasil Uhul Entramos no terminal O terminal é zumbi Não tem ninguém Está tudo fechado Eu e o Hiro, a gente está morrendo de fome Tinha deixado para comer aqui E simplesmente não tem nenhum lugar para comer Nada, nenhuma máquina para comprar uma água Nenhuma máquina para beber uma água, um bebedor, nada Oasis Oasis Gente, o Hiro parece que achou um lugar que vende comida E a gente está vendo uma placa de comida A gente está tão desesperado por comida Que eu falei, eu vou comer qualquer coisa hoje Eu nem gosto muito de onigiri, falei que eu vou comer Chegamos na comida, Hiro Está com fome, Hiro? Não, não está Não, estou morrendo de fome Gente, olha que diferente esse sanduíche aqui Ele vem tipo pronto E ele vem assim ó, fechadinho Tipo um quadrado selado E dentro é esse aqui de atum com maionese Muito bom A gente fez um piquenique, né Hiro? Gente, chegamos em Dubai depois de 12 horas E eu vim nesse Costa Café Thank you Nesse Costa Café que eu gosto E eles, eu pedi um smoothie e o Hiro pedi um café gelado Está muito calor aqui nesse aeroporto Olha gente, comparado ao aeroporto de Narita O de Dubai para 6 da manhã está Uma animação cheia dessas lojas de marca aí Louis Vuitton Gucci Rolex Só as lojas caras, todas abertas Eu e o Hiro estamos caminhando A loja do salário O Hiro falou loja do meu salário Tipo o salário todo vai na loja O Hiro carregado todo A marida é pra isso Gente, o Hiro me deixou gravando sozinha E olha pra onde ele foi caminhando certeiro Can Delicious Eat Happy Ele me deixou pra trás E foi correndo nessa loja Ó, ó se ele já não quer uma foto Gente, olha essa loja aqui Que loucura Uma árvore de pirulitos Olha isso aqui Que divertido, ó Muito legal Muito legal mesmo Ai Hiro, olha as almofadas de pescoço de chocolate Hiro E aí, fizeram uma boa viagem? Oi gente, tudo bom? Fala oi Hiro Oi gente O Erico fala um oi aí Oi Estamos eu, Hiro e meu irmão Indo pra praia Eu e o Hiro chegamos antes de ontem no Brasil Só que ontem a gente dormiu boa parte do dia E agora decidimos ir pra praia A gente tá meio com um jet lag E eu e o Hiro acordamos tipo 4 da manhã E agora acho que são o que? 6 e meia, mano 6 e meia, acho A gente tá indo pra praia E vamos aproveitar aqui até o ano novo É bom que tá bem vazio assim Aí dá pra caminhar, sair na rua Muito bom Pronto, chegamos A praia pertinho de casa A gente pode ir caminhando Ó Trouxemos cadeiras Guarda-sol Esse lugar aqui É na praia de Atlântida E eu morei aqui 10 anos basicamente da minha vida E a gente tem casa aqui E eu gosto muito De vir no verão Muito bom, gente Do Japão tá nevando Altas loucuras de inverno E a gente aqui na praia Oi, gente Vou provar Coca-Cola Com café Recomendação de Eriko Recomendação do meu irmão Vamos lá Bom? Bom de verdade Ou bom de mentira? Bom Gente Seguimos aqui O Hiro hoje foi comer bifé de sorvete Tava bom, Hiro? Sim E agora a gente vai fazer um yakisoba Super picante Que o Hiro trouxe do Japão Esse aqui, Hiro? Qual dos dois? Nós temos esse aqui Sim Inferno Picante Picante Inferno picante E o meu pai e meu irmão Vão comer O inferno picante Vamos ver se vai ser tão forte assim Vai, meu pai Vai provar o fogo do inferno Vamos ver se é picante mesmo Não? Fala, pai O que é? É que a pimenta é Acaba ficando azeda Assim, não é? Tá dessa revosta O pai já é disfarçado A pimenta A pimenta Ela acaba ficando Segurando o semblante Não, não Não tá ardendo assim E come mais E porque tem lágrima no canto do teu olho Não vai comer mais, pai? Não, não vou comer mais E mudou o tom de voto Não é tão forte Tu não quer mais? Não Não vou comer Porque é Não Não fica Tu não pega o gosto da massa Tu pega só o amargo É bem forte Uh Forte, mano Nem demora pra ficar quente Tipo, só de encostar na língua Já tava Já tava ardendo Eu acho que tem só da calça de canismo Oi, gente Estamos Gente Estamos agora em Pelotas Onde é a cidade que eu morei maior parte do tempo E aí o Hiro vai conhecer Vamos encerrar o vlog que começamos em Tóquio E vamos fazer um vlog do Hiro em Pelotinhas, né Hiro? Sim Deixa o like, gente Acompanha o próximo vlog do Hiro em Pelotas E Bagé Hiro na fronteira É Hiro Gaúcho, né? Sim Tchau 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 Tchau